E outra informação que eu também fui apurar nesta tarde de hoje se trata do Pedro Raul. Na madrugada desta quinta-feira, o jornalista Lucas Pedrosa entrou com uma informação, deixando bem claro que o Pedro Raul teria recebido uma proposta de Vasco e Cruzeiro. Porém, a proposta do Vasco da Gama interessaria mais do que a proposta do Clube Mineiro. Inclusive, eu entrei em contato com o próprio Pedrosa nesta tarde de hoje. Ele também colocou um vídeo no canal dele explicando toda essa situação. Mas eu quis saber mais a fundo sobre o que estaria acontecendo com o Pedro Raul. E ele me respondeu que, de fato, o Vasco teria realizado uma proposta pelo jogador. O jogador já estaria com esta proposta em mãos. E, além disso, também o salário e as luvas apresentadas pelo Vasco da Gama ao Pedro Raul estariam realmente bastante agradando, no caso, o jogador e os seus empresários. Essa informação foi passada pelo Lucas Pedrosa. Volto a repetir a vocês. Porém, eu, como um trabalho que tenho aqui de prestar serviço a todos que acompanham o meu canal, sempre com bastante seriedade e veracidade, entrei em contato com uma fonte. Hoje, o Pedro Raul é agenciado por duas empresas, agências no caso, né? A Bertolucci Esportes e a Márcio Bittencourt Esportes. Eu entrei em contato com alguém aí que agencia, que cuida da carreira do atleta. E o que foi, perdão, me passado, é que, pelo menos, no momento, nenhuma proposta chegou na mesa do Pedro Raul. E só pra esclarecer, não tô desmentindo a fonte do Lucas Pedrosa e a informação passada por ele. Eu tô passando o que me foi passado. O Pedro Raul, até o momento, não tem proposta de ninguém. Não tem proposta do Vasco, não tem proposta do Cruzeiro, não tem proposta do São Paulo, do Corinthians, do Inter, do Palmeiras, de ninguém. Hoje, o que foi em passado, é que o Pedro Raul está completamente focado no Goiás e nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Apenas após o término do Campeonato Brasileiro, que realmente o empresário vai sentar e vai analisar se realmente chegou uma proposta, se tem interesse, qual será o futuro do Pedro Raul. Inclusive, o próprio empresário deixou bem claro pra mim que o Pedro Raul vai retornar ao Japão, resolver a sua situação com o Caxeio Arreissol e depois retornar ao Brasil para definir o seu futuro. A grande informação é que sim, o Pedro Raul quer permanecer no futebol brasileiro e o Caxeio Arreissol quer liberar o jogador. Segundo as informações que a gente teve, o valor de venda giraria em algo em torno dos 18 milhões de reais. Vaz estaria disposto a pagar esse valor, mas é claro, realmente o próprio Pedro Raul também teria que ter interesse em vestir a camisa do Vasco. Mas, pelo que me foi passado também, isso não seria uma grande dificuldade. Pois, essa fonte me disse o seguinte sobre a possível ida do Pedro Raul ao Vasco da Gama. Abre aspas. Claro que um clube como o Vasco é um sonho, né? Voltando a Série A, com a camisa, olha o que a torcida fez no ano passado, clube gigante com a estrutura do Vasco, para o Pedro Raul é um sonho. Pra gente, é um grande clube e seria um grande caminho. Essa foi a informação me passada sobre o interesse do Pedro Raul em vestir a camisa do Vasco. Seria um sonho. E o mesmo, né, no caso, me confirmou também a fonte que lá no início do ano, o Pedro Raul, o seu empresário, sentaram com o Carlos do Brasil. Lá no início de 2022. Lá no início desse ano. As negociações até avançaram. Mas o Vasco não tinha grana para pagar o salário e o Cachorro-Reiçol achou melhor a proposta do Goiás. Então, por esse motivo, o Vasco conseguiu não dar andamento, né, perdão, as negociações. Acabou travando. Mas é um interesse antigo dessa atual diretoria. É um interesse antigo do Departamento de Futebol. E agora o Vasco com grana, com a 777 investindo, pode ir a fundo e conseguir a contratação do atleta. Lucas, você não tem outro lugar para postar as notícias? Essas informações? Tenho. Estou colocando tudo na outra rede social que está aqui embaixo. Não vou falar o nome, senão vai dar problema, mas é a rede social do passarinho. Acredito que vocês sabem muito bem o que é. Lucas Underline Gigante 98. Diariamente, vem colocando informações, apuro com a fonte e coloco lá diretamente. Então, nos acompanhe também por lá. Pedro Raul é, sim, interesse do Vasco da Gama. E hoje aí, já nesses próximos dias, estarão sentando para analisar os seus agentes, qual será o melhor futuro para o jogador. Lembrando também que o fato dele ser agenciado pelo Bertolucci pode facilitar demais uma possível chegada. Para finalizar o vídeo...